Segundo tempo, Botafogo 3, Santos 0, avança o Wellington Bruno, tocou para o Rafael Costa, partiu legal, pintou o quarto, que golaço! Movimento da bola no meio para o Wellington Bruno. Wellington Bruno faz o passe longo para a corrida do Pima, em cima da ferroviária, perde o jogo em casa. Domina o Wellington Bruno, pelo alto, bolão lá na área, outro lance individual, ele contra o Diogo Matheus. Atrasou, o Wellington Bruno, está de frente, limpou, vai arrematar, disparou, espalma, Tadeu! Wellington Bruno. Fez o passe no Paralpa. Jan Silva, o Wellington Bruno, outra vez no Jan Silva. Wellington Bruno. Entra o levantamento, boa bola, Pimentinha recebeu. Eu teria medo de tentar dar uma carretilha no Ednei, eu não encaro não. Você imagina o que ele deve ter ouvido. Imagina. Wellington Bruno. Bola aberta aqui na direita para a Pimentinha. Fazer um certo esforço. Está valendo, está valendo. Wellington Bruno. Emerson Santos apertou. Wellington Bruno colocou na... Contra golpe do São Bento. Vai evoluindo. Parretil com tudo, Diego. Cruzamento. Olha ele, o gol! Fábio Bahia. Wellington Bruno. Lançamento para o Eric. Foi espetacular. Ele parou. Esse que entrou agora, o 17, que está jogando o Wellington Bruno. Tem impedimento ou não? Bruno Mota em cima do Lúcio Flávio. Perde e ganha agora. É do time do São Bento. Aposta vem de Amy. O Wellington Bruno. Olha o Diego Tavares se mandando. A condição é legal. Diego Tavares. Garotinho, garotinho. Entrou bem o garotinho, garotinho. Olha a bola na área. Entrou! Para o Diego Tavares. É bom jogador. Já partiu o Diego. Preferiu a batida. Tem! Ele está lá para o CRB. Está lá para o Recife, para o Alagoas. Enfim, é um cara rodado. De forma parcial. Encara a marcação, Paulo Henrique. Cruzamento. Fica melhor para o moleque travesso. Mas quando ela cai, ela caiu para o garoto. Desceu do moleque. Ih, escorregou. Olha ele aí. O Wellington Bruno. Para tentar sair dessa situação, fica complicado. Olha o São Bento. Já invadiu a área com o Fábio Baí. Vamos chegando aos 32 minutos. Cidade de Rio Claro. Paulistão a dois. Se crede a nona rodada. Por enquanto, um a zero. Rio Claro sobre o São Bento. Rio Claro vai chegando aos 14 pontos com essa vitória parcial. O São Bento tenta chegar a bola mais para trás. Ela acabou escondendo. A bola ali com o Railan. Melhor para o número 10, o Wellington. Encurralado. Bonita jogada. Vamos até... Os 49. O Wellington. O Wellington. O Wellington. O Wellington. O Wellington. Obrigado.